A Cagada que teve ali, quebrou o fim do rei de um caminhão ali, um pin-tren, nove eixo, curto, tá ali ó. Pode mostrar ali tudo. O cavalinho ficou pendurado lá em cima. Olha lá o cavalinho lá em cima, não sei se tá pra ver. Olha ali ó, quebrou tudo, tá tudo ali nas compras. Olha ali ó, agora pra ver o barulho que teve ali. Olha lá em cima tá o cavalinho. Hoje fudeu aí. Eu já vim lá da Martini que não ia receber o soja. Não, na margem, fui na Martini e me mandaram ali na Vale Verde. Agora tá me fodido aí ó. É uma bosta isso aí. Coler esse soja foda. A sorte é que não tem o caminhão, o caminhão da bolinha tava ali atrás. Tchau. 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 Tchau.